Yo, eu sou o PK, eu tô indignado, mano Cês... porra, calma Mano, eu tô indignado, cês não tem ideia Porque, lembra que eu postei aqui na comunidade do canal que eu já tinha um vídeo pronto? Teve um pequeno problema, fui editar esse vídeo, né? E o áudio dele ficou todo cortando, mano Porque eu gravei, tipo, o microfone longe, tá ligado? O microfone tava muito pra cá E eu tava falando em cima do microfone Onde não pegava o áudio Daí ficou todo cortando o áudio E eu não consegui fazer um vídeo melhor Ia ser um vídeo de Bad Wars, mano Ia ser mó da hora Ficou muito engraçado o vídeo, mas não pegou nada, velho Nossa, que ódio, mano Mas, enquanto isso, já que eu não tenho vídeo de Bad Wars aqui Eu vou fazer um vlog da mão mesmo Porque é mais fácil E vai sair um vídeo de Bad Wars ainda, cês vão ver E eu também ia fazer um vlog da mão Tipo, fazendo miojo e tal Mas acabou o miojo Tipo, demorei muito pra gravar E eu comi o miojo Mas já vou comprar mais, então Vai sair também Vai sair um Bad Wars Um vlog da mão Fazendo miojo E essas coisinhas, mano Vai sair tudo Pode pá Beleza E também a gente já tá quase chegando em 2.300, mano Bora lá Falta só 5 A gente ainda consegue 3.000 Antes do fim do ano Eu confio Bom, nesse vídeo aqui Eu tava querendo pedir umas perguntas Se você tem alguma pergunta Coloca nos comentários Eu vou responder tudo, eu acho Eu não sei ainda se eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas Mas É uma boa, né? Eu acho Faz muito tempo que eu não faço Um vídeo respondendo nada O último que eu fiz foi bem no começo do canal Faz 10 meses E por sinal Nosso canal já tem um ano, né? Já tem um ano de criação E aí, aquele guinho Esse aqui é o Greg Pra quem não conhece E, bom, esse vídeo aqui é mais pra conversar com vocês mesmo Pra ter um contato a mais Porque eu senti que tava perdendo um pouco Então é isso, mano Se você tem alguma pergunta Coloca nos comentários Esse vídeo foi mais pra uma conversa mesmo E muito obrigado, mano Se você que me acompanha Eu vou postar esse vídeo aqui Porque eu não quero perder a frequência do canal E eu já falei que eu tô estudando integral também Então quase não dá tempo pra eu gravar nada Então eu vou postar esse vídeo aqui No lugar da mão Conversando com vocês, mais simples Até eu gravar um vídeo melhor, tá? Então me desculpem aí Por esse vídeo sem conteúdo nenhum Mas Eu vou gravar um melhor Vou gravar um melhor Vou gravar um Bad Wars, mano Nossa, o Bad Wars ficou tão legal, cara Eu queria tanto postar Mas Ficou todo falhando o áudio, mano Ficou todo cortando E eu nem prestei atenção no microfone ainda Era pra eu ter prestado atenção e gravado certinho Mas Pô, eu tava ansioso pra gravar Mas É isso Até o próximo vídeo Quinta-feira tem vídeo, eu acho Quinta ou sexta Pode esperar aí no canal E Eu vou trazer alguma coisa legal É nóis Eu vou trazer alguma coisa legal Eu vou trazer alguma coisa legal Eu vou trazer alguma coisa legal